Olá estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Gisele da EJA e na nossa aula de ciências hoje nós vamos falar sobre seres vivos e não vivos. Em algumas aulas anteriormente nós falamos sobre meio ambiente e nós descobrimos que meio ambiente não é somente vegetação, o lugar onde está verdinho, gramado, que tem árvores, né? Nós descobrimos que meio ambiente é onde nós estamos inseridos. Então lugares urbanos, construções também são meio ambiente, ok? E hoje nós vamos falar sobre o que nós encontramos nos ambientes, tá? Nós encontramos água, solo, a luz solar, nós encontramos plantas, o ar que respiramos, nós encontramos animais de diversas espécies, nós encontramos construções, que é aquilo que o homem transforma e nós encontramos seres vivos. E a natureza, tanto aquilo que é natural quanto aquilo que foi modificado, aquilo que não é é natural. Todos esses seres, eles interagem entre si, tá certo? E aí a natureza, ela é cheia de componentes e esses componentes, eles são divididos entre seres vivos e seres não vivos. E hoje nós vamos falar um pouco da característica de cada um. Seres vivos. Seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Exemplos. Animais, plantas, fungos, algas e bactérias. Então, o que é esse nascer, crescer e morrer? É o que a gente faz com o ciclo da vida, tá? Nós passamos por isso. Olha nas imagens. Temos aqui, ó, o nascer, quando você nasce, bebê, quando você cresce, né? De criança, adolescente, jovem. Se reproduz, quando você gera um filho e o morrer, que vai acontecer pra todo ser vivo, tá bom? Então, esse é o ciclo da vida onde todo ser vivo passa por ele. Agora, seres não vivos. Seres não vivos são aqueles inanimados. Quando falam que eles são inanimados, é porque eles não possuem vida, tá bom? Mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Mas como assim? Eles não são seres vivos? Nós precisamos, né? Da água pra beber, nós precisamos do ar pra respirar. Como? Como água, ar, solo não são seres vivos? Eles não são seres vivos, porque eles não passam pelo ciclo da vida. Mas eles são muito importantes e essenciais para os seres vivos. Tá entendido? Então, o que que acontece? Quando é isso que nós precisamos, isso que os seres vivos precisam, os seres não vivos são eles que fornecem. E as outras coisas, como aquilo que a gente não precisa pra sobreviver? Nós não precisamos de pedra, né? Nós não precisamos de minerais pra sobreviver. Nós precisamos para o nosso conforto. Vocês lembram que na aula anterior, quando nós falamos de que os objetos eram feitos, da matéria-prima, não tinha lá a matéria-prima animal, vegetal e mineral? Então, naquela aula, nós aprendemos que o homem pega aquilo não só pro seu próprio alimento, né? Pra sua sobrevivência, mas ele também utiliza isso, transformando em coisas pro seu conforto, como construções, objetos, ok? Quais são as outras características desses seres vivos? Então, os seres vivos, eles geram seres semelhantes a si. Os seres humanos geram seres semelhantes a si. Os animais, os fugos geram seres semelhantes a si e até mesmo as bactérias. Professora, mas as bactérias geram seres semelhantes a si? Sim, as bactérias. E aí, nós vamos ver que nessas bactérias, nós temos as bactérias boas e as bactérias ruins. Então, o que que são bactérias boas? As bactérias boas são probióticos que sobrevivem e se reproduzem, ó. Elas geram seres semelhantes a si. Elas se reproduzem no intestino, ajudando o metabolismo a absorver nutrientes, e também ajudam a manter a estrutura e a função imunológica. Então, olha como que é importante as bactérias boas. Então, elas ajudam o nosso intestino a funcionar corretamente, muito importante. Elas ajudam o nosso metabolismo, ajudam o nosso corpo a funcionar corretamente. E ela também ajuda o nosso corpo a se proteger daquelas bactérias ruins. E o que que são essas bactérias ruins? São aquelas que nos trazem doenças. E para eliminá-las, devemos lavar as mãos. Na aula que nós tivemos, que nós falamos sobre higiene pessoal, vocês lembram? Lá nós aprendemos como eliminamos as bactérias ruins de todo o nosso corpo, da nossa casa, de tudo aquilo que nos cerca. Tá certo? E hoje nós vamos aprender como que a gente traz pra gente essas bactérias boas. Comer alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes e alimentos ricos em probióticos. Lembra que probiótico é aquela bactéria boa? Alimentos ricos nessas bactérias boas. E quais são esses alimentos? Chocolate meio amargo. Ó que delícia! Além de ser gostoso, vai fazer bem pra sua saúde. Mas tudo assim, em quantidade certa. Tá pessoal? Nem exagerado e também nem sem nada. Então, tudo na sua quantidade correta. Qualhada, picles, pra quem gosta de picles, iogurte, muito bom, né? Miso e o alho, que geralmente a gente coloca na comidinha todo dia, tá? Então, esses alimentos, eles são ricos nesses probióticos. Quais são outras características desses seres vivos? Os seres vivos, eles têm reação e movimento. Ó, reação. Reagir aos estímulos do meio que quase sempre envolve a realização de movimento. Então, o ser vivo, ele reage a algum estímulo. Luz. Se você colocar uma luz forte pra incidir sobre os seus olhos, isso vai te incomodar, isso vai gerar um estímulo pra que você feche os olhos. Tá? E não só você, mas os animais, os seres vivos. O calor, olha o nosso personagem. Tava quente a panela, não tava? Quando ele pegou, qual que foi a reação dele? Ele soltou. Então, ele reagiu ao calor ali excessivo. Mas, e se ficar muito frio, falta de calor? Nós também vamos reagir, né? Colher, sentir frio. E o som? Tem animais que não suportam o som, né? Barulho, estrondoso, foguetes. E até mesmo os seres humanos. Quando você fica num ambiente onde o som, ele tá alto e tá constante, você também tem a reação de não querer ficar ali perto daquele lugar, né? Aquele te perturbar de alguma forma. E também tem o movimento, ó. Quem, quando era criança, não procurava essa plantinha pra onde você ia, né? Eu passava, onde eu via uma, eu ia lá encostar pra ver se ela era daquela plantinha que você encosta, ela retrai, né? Ela fecha ali as folhinhas e você encosta de novo, ela abre. Então, às vezes a gente ficava ali, né? Horas encostando ali naquela plantinha só pra ver ela abrir e fechar. É reação a um movimento. Observe essa imagem. Olha os estímulos. Então, o rato, ele sentiu o cheiro do queijo e ele viu o queijo. Então, ele correu atrás do queijo. E o gato? O gato, ele viu o rato, sentiu o cheiro do rato, foi atrás do rato. E o cachorro? Ele ouviu o gato, viu o gato e sentiu o cheiro do gato. E foi atrás do gato. Então, são vários seres vivos com vários estímulos. Agora, nós vamos fazer uma atividade aí pra estar aperfeiçoando isso na nossa memória. Nós temos aqui, ó, característica de seres vivos e característica de seres não vivos. Então, nós vamos analisar aqui o cavalo, ó. Cavalo é um ser vivo? Primeiro, vamos entender. Ele passa pelo ciclo da vida? Nasce, cresce, reproduz e morre? Sim. Não é? E o cavalo, ele gera um ser semelhante a si? Sim. E o cavalo, ele reage a estímulos? Sim. Então, a característica principal dos seres vivos é o ciclo da vida. Certo? Seres não vivos. Quais são as características dos seres não vivos? Eles são inanimados, eles não possuem vida. Não é isso? Eles não passam pelo ciclo da vida, que é o nascer, crescer, reproduzir e morrer. E eles não reagem a estímulos e eles não geram seres semelhantes a si. Não é isso? Só que tem uma característica muito importante no ser não vivo. Os seres vivos precisam, dependem dos seres não vivos. Por exemplo, o cavalo, ele precisa de água. Tá? Então, nós vamos escrever aqui, ó, que animais precisam de água. Ou o cavalo precisa de água. Tá certo? Tá certo? Pra esse tipo de atividade que estão lá no portal, pra que essas atividades, elas fiquem reforçadas na sua mente. Assistir às aulas é essencial, mas para que complemente o seu ensino, o seu aprendizado, você precisa de entrar lá, se cadastrar, procurar sua aula, sua atividade, entre em contato com a sua professora, procura lá direitinho, para que o ensino fique bem firmado e ele fique alicerçado na sua mente, tá bom? E para acessar as nossas atividades lá na plataforma SMEDGV, aponta a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse as nossas redes sociais SMEDGV. Tchau gente, até a próxima aula!